Próxima questão, nós vamos mexer também com vozes do verbo. Vou mexer com o verbo, né? Voz passiva, voz ativa, voz reflexiva. Reflexiva não é o caso, mas aqui nós vamos mexer com a voz ativa e voz passiva, ok? Os tempos verbais têm que ser o mesmo. Então, quando eu passo de voz passiva para voz ativa e vice-versa, o tempo verbal tem que ser o mesmo, né? Só conhecimento, né, gente? Que é o que a gente está adquirindo aqui, né? Então, se eu falar assim, opa! Se eu disser assim, eu comi bolo. Isso aqui é uma voz ativa, né? Quando eu passar para a voz passiva, eu pego o objeto direto, que vira sujeito, Então, aqui, o bolo. Vou usar um verbo auxiliar, normalmente o verbo ser, né? No mesmo tempo do verbo da voz ativa. Então, qual é o tempo do comi? Eu comi, tu comeste, ele comeu. O que é isso? Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Agora, eu vou usar o verbo ser no pretérito perfeito. Então, eu fui, tu foste. Então, ele foi. O bolo foi, particípio do verbo da voz ativa, né? Foi concordando com o sujeito, foi comido por mim, né? Então, é isso, ó, gente. O verbo auxiliar tem que estar no mesmo tempo do verbo da voz ativa. Aqui eu tenho uma voz passiva analítica, né? E se eu tivesse voz passiva pronominal? Aí, comeu-se o bolo. O que eu tenho aqui? Uma voz passiva pronominal. Comeu. Qual é o tempo do comeu? Pretérito perfeito. Ou seja, então, gente, quando eu vou passar de voz ativa para a voz passiva e vice-versa, eu tenho que manter o mesmo tempo verbal. Essa análise eu já fiz na questão. Então, todos os tempos verbais estão corretos, né? Todos estão corretos aí, né? Então, mas veja o pedido. Assinale a alternativa correta, considerando a mudança da voz passiva para a voz ativa de todos os verbos. Esse conhecimento que eu revi com vocês, nem precisava, né? Primeiro, porque não há erro nisso. Mas segundo, porque aqui que eu vou matar? Eu vou matar com isso. Alguns verbos continuaram na voz passiva. Não atendeu ao pedido. Então, vamos lá. No Brasil, antes de imprimirem as histórias de cordel, o povo já as contava. Essas histórias que foram trazidas, ó. Voz passiva. Voz passiva. Verbo ser, mais particípio. Verbo estar, mais particípio. Voz passiva, né? Então, essa aqui cortou. Eu tenho um verbo na voz passiva. E ele quer que todos os verbos estejam na voz ativa. Letra B. O povo contava as histórias de cordel que reproduziam outras, as quais os portugueses trouxeram. Tempos depois, imprimiram-se essas histórias no Brasil. Ó. O que que eu tenho aqui? Voz passiva pronominal. Voz passiva pronominal. Voz passiva pronominal. Quando ocorre voz passiva pronominal? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, mais... Uma partícula C. Ó. V, T, D, mais C. Eu tenho que pensar em voz passiva. E eu tenho aí voz passiva pronominal. Atende ao meu pedido? Não. Ele quer que todos os verbos estejam na voz ativa. E esse aí está na voz passiva. Vamos cortar, né? Os portugueses trouxeram as histórias de cordel que reproduziam outras. E o povo as contava. Antes mesmo de, no Brasil, imprimirem nas. Agora não é mais o C. Né? Agora eu tenho uma voz ativa. Essa C está toda na voz ativa. Né? A voz passiva é com o pronome C. Tá? Ó. Voz passiva eu tenho que usar qual pronome? C. C. Né? Que é a minha... Como é que ele chama? Partícula apassivadora. Né? O nas não. O que que eu tenho aqui? Eu tenho um objeto direto. Né? Antes de, no Brasil, imprimir a história de cordel, elas eram contadas. O que que eu tenho aqui? Voz passiva. Então, vamos cortar. Então, gente. Embora nós estejamos recapitulando aí conhecimentos, né? De manter o verbo auxiliar da voz passiva no mesmo tempo do verbo da voz ativa, né? Tudo bem? Seja a voz passiva pronominal ou analítica, o meu cuidado é manter o mesmo tempo verbal. Isso já foi feito. Então, como é que eu matava essa questão? É só eu ver, né? Era só eu vir, no caso, que alguns verbos estavam ainda na voz passiva, analítica ou pronominal, e você cortar a alternativa. Ok? Vamos para a próxima. E aí E aí